Bora lá, tá piscando, tá gravando, seus bandi louco, com a GX-9RS, aquele abraço, é nóis, toma aí GX-10R do Bitoca, manda beijinho aí Bitoca, vamos esperando a GX-14, retardatária, do Ninja Justo, manda beijinho, vai, não quer mandar hoje, ele tá tímido rapaz, temos que se divertir um pouco na vida né cara, o que é que é isso, o que é que é que é que, é que é que a GX-10R, Vem de semana não é dia de você estar mexendo Nesses bagulho aí, olha o radar Não ficou muito do mundo exagerado Sem o DB Killer Até eu achei que ia ficar um pouco mais Mas não ficou tanto não O que eles vão fazer nessa birosca Rapaz Vamos lá Esse bando de louco O Bitonca veio podando todo mundo Começou a ficar frio, eu nem cheguei perto da serra ainda Vai dar dois Um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.